Você sabia que o Brasil é um dos maiores produtores de abacate do mundo? Segundo a Associação Brasileira dos Exportadores de Frutas, o nosso país produz mais de 196 mil toneladas ao ano. Ao contrário do morango e da banana, que estão em alta, o abacate está com preço estável nessa semana. De acordo com as centrais de abastecimento do país, o quilo sai a R$ 2,50 em Goiás, R$ 3,90 em São Paulo, R$ 5,00 na Bahia e R$ 6,36 no Rio de Janeiro. Para contar para a gente todos os benefícios do abacate, eu recebo aqui na nossa casa o nutrólogo Roberto Navarro. Seja muito bem-vindo, doutor! Obrigado, Abri. E eu adorei essa pesquisa do Cris dos preços, viu? Legal a gente falar um pouquinho dos preços nas regiões, né? Sim, sempre bom. Está tudo tão caro, o que tiver estável já ajuda. Pelo menos já não está aumentando, falou, né? Verdade, verdade. Obrigada, Abri, pelo convite, mais uma vez. A gente adora. E eu fiquei muito curiosa, porque eu falei, todo mundo fala para mim que o abacate é um super alimento. Isso é verdade, doutor? Ah, sem dúvida. Por que a gente considera um super alimento? Quando ele tem muitos nutrientes na sua composição, em quantidades adequadas. Porque a gente precisa de uma boa nutrição. A gente precisa de minerais, vitaminas, proteínas, boas gorduras, né? E o abacate, que eu acho que é um bom exemplo disso. Ele, nutricionalmente, é muito rico. Em vários, vários, vários. Vou citar aqui os principais que eu acho que vale a pena. Por exemplo, fonte de potássio e magnésio. Para que isso é bom? O magnésio, ele é um, naturalmente, um relaxante dos vasos sanguíneos. Então, ele pode ajudar na pressão arterial. Legal. O potássio, ele ajuda a controlar os níveis de sódio no sangue. O sódio, quando fica na corrente circulatória, em níveis altos, aumenta a pressão arterial. Então, o que o rim faz? O rim, ele excreta o sódio para não aumentar demais os níveis no sangue. Só que isso é possível através do potássio. O potássio ajuda na excreção do sódio e no controle dos níveis de sangue do próprio sódio. Isso ajuda no controle da pressão arterial. Então, muito bom para quem é hipertenso, né? Ajuda, não que vai substituir, às vezes, o remédio, mas principalmente na prevenção. Na prevenção. Ou como um coadjuvante, para ajudar no controle. Rico em cálcio. Não é uma grande fonte de cálcio, mas tem cálcio, tem vitamina K, tem cobre e fósforo. Isso ajuda na saúde dos ossos. Ai, que legal, doutor. Opa, então quem tem, né? A mulher que está lá na osteopenia, na osteoporose, o abacate, principalmente a vitamina K2, que ajuda o cálcio a se fixar nos ossos, né? Então, excelente para a saúde óssea, né? Rica em dois nutrientes muito interessantes, que se chama zeaxantina e luteína. A zeaxantina e luteína matou a B, para os olhos, fantástico. Existe um quadro que muitas pessoas, graças a Deus, não são tantas pessoas, mas acomete uma parte das pessoas a partir dos 60 anos, mais frequente no idoso, que chama degeneração macular senil. Que é uma perda de visão por uma oxidação excessiva da retina. E antioxidantes ajudam muito a diminuir esse processo. E a zeaxantina e a luteína são excelentes antioxidantes protetores da retina. Bom para a saúde dos olhos, né? Demais. Doutor, e é aquela pergunta que sempre não quer falar. É bom na dieta? É bom para emagrecer? Aí que tá. As pessoas têm que entender, assim, o volume do que vai comer. Quanto, né? Não é mais... A gente hoje tem pensado dentro da nutrologia, também, os próprios nutricionistas. A gente não tá mais só colhendo o valor calórico de um alimento. A gente tem que saber, assim, quanto esse alimento me traz de nutrientes. Porque a gente vai precisar de combustível. Os alimentos contêm calorias, não tem como evitar isso. Se eu só como alimentos que não contêm calorias, ou contêm pouquíssimas calorias, mas eles também não me nutrem, não me dão todos os nutrientes necessários, eu acabo gerando um desbalanço nutricional. Então, nesse sentido, o abacate, ele pode entrar, sim, dentro de qualquer dieta, desde que não exagere no volume. Só para ter uma ideia... Quanto a gente pode consumir? Olha, uma colher de sopa, mais ou menos, de abacate, tem uma média de 30 e poucas calorias. Então, eu diria que cada três colheres de sopa dá uma média de 100 calorias. Uma fruta qualquer, sem ser o abacate. Pega uma maçã, né? Ou uma outra fruta que contém mais ou menos 100 gramas, dá mais ou menos essas 100 calorias. Então, se você, ah, eu vou comer uma maçã, que estava autorizado aí no meu plano alimentar, tá? Eu posso trocar por três colheres de sopa de abacate e vão ficar com as mesmas 100 calorias. Ok. Então, ele cabe, sim, desde que não se exagere na quantidade, porque ele é calórico. Boa. Não dá para exagerar na dose, mas o abacate hoje está totalmente inocentado pelas pesquisas, pelo bom senso nutricional. Excelente fonte de gordura monoinsaturada. A gordura monoinsaturada, a gente fala de gordura boa em que sentido? A gordura que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, que tem alguma correlação com doença cardiovascular, é a gordura saturada, a famosa gordura saturada do animal, porque ela tem colesterol, blá, blá, blá. Tá, embora isso tenha sido um pouco questionário, mas de qualquer forma, tem vários tipos de gordura, né? A gordura saturada é uma delas, mas a gordura monoinsaturada e poliinsaturada, principalmente a mono, eu diria que a gordura monoinsaturada é a única gordura que nenhum estudo conseguiu correlacionar com aumento de risco de doença. Porque a gordura monoinsaturada, ela tem uma característica muito bacana. Ela ajuda a elevar o bom colesterol, chamado HDL, que é um colesterol protetor, se você tem um bom colesterol alto, você tem mais proteção contra doenças do coração, porque evita a formação de placas de gordura nas artérias. E o colesterol LDL, dito ruim, é que pode trazer prejuízos à saúde quando em excesso. E a gordura monoinsaturada dá uma balanceada nisso aí. A gordura monoinsaturada diminui o LDL e aumenta o HDL. Que legal! Como, por exemplo, então pode ser bom para o coração, pode ser bom para a diminuição do risco de doença cardiovascular, tranquilamente. Muito parecido com o azeite, a Bíblia. E tem azeite de abacate, né? Tem, tem. Aliás, se aproveita muito do abacate, né? O caroço do abacate pode se extrair o óleo, né? E o óleo do abacate é parecido com as características nutricionais do azeite. Todo mundo bate palma para o azeite? Bate palma para o abacate. Então vamos bater palma para o óleo do abacate. Eu acho que a produção até fez aqui uma tabela. Fez, é que isso, doutor? Se a gente puder utilizar, olha aqui, ó. Ó, azeite de abacate e azeite de oliva. Eles têm o valor calórico parecido. Aham. Olha a gordura monoinsaturada, ó. Essa é a dita boa, né? Que legal. Tem 5,24 gramas, o azeite tem 6, muito parecido. Parecidíssimo. A gordura saturada do abacate é levemente um pouco acima do azeite, mas muito pouco. O que predomina dos ácidos graxos aqui, das gorduras, é a monoinsaturada. Ela que é em maior quantidade. Então, é pena que não se encontra azeite de abacate tão fácil. Tão fácil, né, doutor? Não é produzido em grande escala. Ele é bom para o sono também? Também, porque, na verdade, o que tem no abacate? Ele tem vitaminas do grupo B. A gente chama grupo B porque são várias vitaminas. B1, B2, B3, B5, B6, ácido fólico, que é a B9. A vitamina B3, que é a niacina, ela é precursora da serotonina. Ela entra, né, bioquimicamente, na formação da serotonina, precisa da vitamina B3. E a serotonina também pode ser convertida em melatonina. Então, se a gente ingere o abacate, não muito, para não ficar indigesto antes de dormir, mas se na última refeição aí, uma sobremesazinha de umas três colherinhas de sopa de abacate, você vai ter uma quantidade de vitamina B3 que pode ajudar na qualidade do sono por esse mecanismo. E tem glutationa também, que é um antioxidante muito bacana no abacate. Aliás, é a única exceção. Nós produzimos dentro da nossa célula um antioxidante. Dentro do corpo humano, a gente produz esse antioxidante, que precisa de um nutriente chamado glutationa. É uma enzima, na verdade, né? E o abacate dá para a gente pronto. É o único exemplo da natureza que dá para a gente a tal da glutationa prontinha, sem precisar o nosso corpo produzir. Isso é uma rara exceção entre os alimentos. E por ser antioxidante, antioxidante diminui risco de doença cardiovascular, risco de câncer. Se a gente tem uma dieta rica em antioxidantes, a gente protege muito as nossas células. Aliás, várias doenças, inclusive o câncer, doenças degenerativas, estão ligadas à oxidação excessiva das células. Então, se a gente dá uma defesa antioxidante, perfeito. E dá para colocar ali um monte de coisa, né? A gente colocou aqui em molhos, fez aqui brigadeiro. Na forma salgada, que é a guacamole, que é muito consumido doméstico, né? Doutor, esse primeirinho ali é o avocado? É o avocado. Ele é mais difícil. E é um abacate? É um abacate. Na verdade, tem vários tipos de abacates, né? Desde aquele, esse aqui, mais lisinho, né? Que esse é o mais convencional aqui. Mas o avocado é um deles. É de uma espécie específica. Às vezes um pouquinho mais caro, mas ele é muito... As características nutricionais são todas parecidas, tá? São parecidas. O que eu vi aqui, a Bic, eu não tinha visto, tá? É bolo... Demais, não é? De abacate. Ah, essa eu gostei. Eu também gostei. Fale para a Malu, por favor, viu? Que ela já estava de olho, falando assim, a Roberto vai lá na sexta-feira. A gente já sabe, Maluzinha. Até como recheio de hambúrguer, olha que legal. Eu achei muito legal. Eu também gostei. Mousse, mousse de abacate, como um molhozinho de uma macarronada, né? E eu fiquei sabendo que a Sônia vai colocar umas receitinhas dessa no Instagram pra vocês. Vocês gostaram? A gente vai colocar pra vocês, tá? O doutor até gostou da do bolo. A gente vai procurar ali e vai colocar pra você a receita do bolo. Doutor, seja sempre muito bem-vindo à nossa casa. Obrigado, obrigado. A gente sempre vai querer falar todo mês de um alimento específico e a gente conta com a sua participação. Pode ser? Pode ser. Tamo junto. Tamo junto. Você de casa, aproveita, segue o doutor na internet, sempre nos informando muito bem, arroba doutorrobertonavarro no Instagram e o site é doutorrobertonavarro.com.br. Um ótimo final de semana, doutor. Obrigado, Bí. Obrigada, viu? Beijo pra todos. Beijo pra Maluzinha. Docinho.